Chama-se por mim, pulso Tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor? Estou aqui ao Seu dispor, servo fiel a Tua vontade, eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero Te dizer, querer o Teu querer e assim viver. Pois eu já não posso mais calar a voz que brinta em mim. Fia-te, faça sim, faz em mim, quero que faça sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim. Simples mulher, pura e fiel, como Tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de Ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi Me impeçam de provar o sabor do Teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo posso sempre renascer. Eu sei já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça sim, faz em mim, quero que faça sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim. Vou te contemplar no Teu santuário para Te dizer Como é bom sentir o Teu amor, Senhor O Teu amor, Senhor Vou te adorar em espírito e em verdade com o meu viver Vou testemunhar o Teu amor, Senhor Teu amor, Senhor Eu vivo só pra Te adorar Espírito e em verdade Eternamente vou Te amar Tu és Senhor O amor nasceu em meio ao frio De uma noite sem um lugar Para ficar desaconchego, sim Palhas pra deitar Palhas pra deitar E ao Seu redor Os animais que ali moravam Mesmo sendo rei Pobre se fez Só por amor Simplesmente amar É o que importa Para quem quiser servir Amar É a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar Simplesmente amar Deixe-me ser pleno de dúvidas Frente às certezas Deixe-me ser fraco Deixe-me ser fraco Entre os fortes Razões Razões perdê-las Razões perdê-las Ser eu mesmo assim Sem querer ser o que não sou Ter nas mãos o poder De meu passo guiar Sou da vida ao milagre Sou da espera ao fruto Sou do novo caminho Sou da lágrima ao luto Sou da vida ao milagre Sou da espera ao fruto Sou do novo caminho Sou do novo caminho Não me entrego Eu venço Eu luto Oh 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 Toda manhã É um milagre Nova esperança Amém.